Caiu mais um presidente da Petrobras, desta vez foi José Mário Coelho. De primeira hora de cada semestre caía um presidente da Petrobras, agora está de 15 em 15 dias. O Palácio do Planalto mostrando que não tem preparo para governar esse país. Primeiro mandou um PLP para casa, o PLP 18, para baixar os impostos dos estados, dizendo que isso ia ser a solução. Mesmo votando a favor, nós sabíamos que isso não iria funcionar. E agora cai mais um presidente da Petrobras. E eu pergunto, quem nomeia o presidente da Petrobras? Quem nomeia seis dos onze conselheiros da Petrobras? O presidente da República. E é como julgar a culpa da febre quebrando o termômetro. Enquanto não mudar esse PPI, a paridade internacional do preço do petróleo, não adianta. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Poderíamos estar explorando o nosso petróleo e com as nossas refinarias, tornando o preço compatível para que os trabalhadores brasileiros pudessem, pelo menos, pagar o combustível no preço correto. Senhor presidente, no Tocantins tem regiões que a gasolina está nove reais. Isso encarece tudo. Isso faz a inflação, sabe, delapidar os parcos recursos da classe trabalhadora. E o meu Tocantins é um dos estados mais pobres, onde 80% da nossa população vive com até dois salários mínimos. Muita gente passando fome. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de dizer que a esperança está chegando aí. É Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso próximo presidente. Eu estava vendo agora no mapa da América Latina, apenas o Equador e o Brasil são governados por partido de direita. E, a partir do dia 2 de outubro, se Deus quiser, nós teremos Lula para governar este país, para fazer com que o povo possa comer, para que a gente saia desta lista da fome e da miséria que o país está hoje incluso. Nós tínhamos saído do mapa da fome em 2013, mapa da fome da ONU. Voltamos em 2019, com 23 milhões de brasileiros passando fome. E agora, nós, novamente, no mapa da fome, com 33,100 mil brasileiros passando fome.